Olá, hoje nós vamos aprender a fazer muda da nossa begônia imaculata. Ela é maravilhosa, ela floresce bastante e vale muito a pena, porque realmente é uma begônia muito bonita. Lembrando que o jeito que eu vou ensinar para vocês aqui a fazer muda da begônia imaculata, vocês podem fazer mudas das outras begônias, qualquer outra begônia de folha, as folhagens. É muito fácil, enraiza com muita facilidade. Então, como que você vai fazer? Para fazer muda da begônia, você pode fazer, como esse aqui que eu já enraizei, de um pedaço do caule ou então apenas uma folha. Das duas maneiras, você vai conseguir fazer mudas. Eu vou pegar aqui um pedaço do caule. Aqui é um pedaço do caule. Então, eu vou enraizar essa parte toda. Daí eu tiro dois terços da folha, ó, para que não desidrate, dois terços da folha. E vamos fazer muda deste pedaço, que vai ser a mesma maneira, ó. Nós podemos fazer também de caules mais longos, ó. Esse aqui já está enraizado, já tem muito tempo que eu fiz. Eu fiz com o pessoal lá no Instagram. Lá eu falo sobre planta, converso com vocês no direct todos os dias. Me sigam lá no Instagram, vou adorar ver você lá também. A folha, nós vamos escolher uma folha que não seja velha e que não seja tão jovem. Esta daqui está uma folha ótima. Daí eu vou podar aqui, ó, e vai ficar esse pedacinho. Então, isso daqui eu vou fazer a muda. Da mesma maneira, vou cortar dois terços da folha. Então, eu vou fazer muda disso daqui. Vou colocar água somente até aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar um vidro, um vidro, ó. Vou colocar a água. Daí, eu vou colocar essa muda pra enraizar. Como pra não ter problema de dengue, o que que eu faço? Eu vou passar o papel filme. E antes, caso você queira acelerar o processo, pra que você não perca de jeito nenhum, você pode estar colocando um enraizador. Vou colocar aqui o meu enraizador. Qualquer enraizador, a gente compra aí na internet ou a gente compra nas floriculturas. Então, vamos colocar o papel filme. Agora, eu faço um furo e coloco a minha begônia para enraizar. Quando você perceber que a água não tá limpa, que ela tá suja, você troca e coloca o enraizador de novo. Isso daqui você vai manter em sombra. Não em breu. Em sombra. Pouca luz. Colocar em sol começa a ficar verde. Não é legal. Daí, depois de alguns dias, ela vai ficar dessa maneira. Daí, o que que a gente vai fazer? A gente vai plantar em vaso. Como que a gente vai plantar em vaso? Você vai colocar em substrato próprio para mudas. É um substrato mais leve. E molha o substrato. Eu já molhei. O vaso sempre drenado. Ó. Isso daqui vai ficar em luz indireta. Pouca luz. Nós não vamos colocar em sol, em muita luz. Sol não, né? Que a begônia não é de sol. Não vamos colocar em muita luz, porque a begônia tem que enraizar. Se a gente colocar em muita luz, ela começa a desidratar. Lembrando que toda begônia, para florir dessa maneira, ela precisa pegar pelo menos um pouquinho de sol direto dela, nela da manhã. Mas assim, os cuidados com a begônia, eu tenho um vídeo aqui no YouTube sobre os cuidados da begônia. E depois desse vídeo vocês podem assistir. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no card. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque assim que tiver vídeo novo, você vem assistir. Então, como que a gente vai fazer? Para já colocar no vaso definitivo, esse vaso é de 15 centímetros por 15, você não faz assim, não empurra as raízes, porque esse aqui ainda é um bebê, é delicado. O que a gente vai fazer? Você, até com o dedo mesmo, como foi uma ferramenta, você vai abrir e vai com jeito fazer desta maneira. Agora, você vai manter sempre o substrato levemente úmido. Se você ver que está forte a água, você só tem mangueira, alguma coisa assim, como é uma coisa que está sensível, as raízes estão sensíveis, aí você pode borrifar. Então, isso daqui, daqui a pouco, vai ter uma begônia cheia de folha, vai brotar, e se você quiser que ela cresça ainda mais, aos poucos vai mudando de vaso. Não é bom colocar de uma vez um vaso maior, porque senão fica muito encharcado, e begônia não tolera muita água, começa a apodrecer, sabe? O talo dela, o caule. Muitas plantas, vocês podem fazer mudas dessa maneira, violeta, por exemplo, tá? Agora, se você tem dificuldade de saber a hora da regra, o que você pode fazer? Espetar aqui quatro palitos de churrasco, colocar um plástico transparente, de cabeça para baixo, aqui com a gominha, né? Aquele elástico de dinheiro, e aquilo ali cria um microclima, não precisa ficar regando. Eu tenho um vídeo de sementes, esse, porque sementes eu gosto de fazer, né, essa estufinha. Eu tenho lá o processo direitinho, eu fazendo na prática. Então, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição abaixo, e também no card. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, é muito bom, e gratidão por ter visto esse vídeo até aqui. Um beijo, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri